1, 2, 3, 4 5 5 1, 2, 3, 4 6 4 5 7 Améria, Asi, Oceania, Eurobia. Contenante Afrique. Contenante Améria. Contenante Asi. Contenante Eurobia. Contenante Oceania. Muito obrigado. Dapre Naru, Miss Firi, Continuo. Telo. Se conta Facebook, Continuo. 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 Continuo mundial. Se conta, essa por exemplo, a Continuo Afrique, por exemplo. Sim. Dizendo que Continuo é Naru. Abre. Emuíno. Tia. 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 em Madagascar, em Madagascar, por exemplo, em Madagascar. Mundial. Mundial continua. Nós estamos em Brasília, em Kenia, por exemplo, em Sud-Africa, na América, no Japão, em toda a França, em Cocomor. Eles continuam aqui. Eles continuam em P.I. Eles continuam. Por exemplo, eles continuam em P.I. Estas são países... Ah, Senegal. 5 segundos. Ah, eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Contina, por exemplo, em Nocibé. Apenas não, eles continuam. Um miliões continuam. Um miliões continuam. Um miliões continuam. Continuam aqui ou continuam em Asi? Azef. Azef é. Azef é. Azef é. Continua. Asi. Inu, Inu. タ Não é isso aí. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. Então é isso aí. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. Aí você diz que você vai falar... Um, dois, três! Não, sim. Mas tem quatro continentes. Sim, no continente da África, da Europa, da América, da Ásia e da África. Estabele o que? Estabele o que? Isso é um exemplo. Ah, esses exemplos? Direito que eles estão no dia. África, da Europa, da Ásia, da América, da Atlântica, da Atlântica, da Oceã, da Oceã, da Oceã, da Oceã. Mersi não se bifo a rimar.